Quando falamos de identidade nacional, acredito que muitos já pensam em imagens de estátuas, prédios históricos, ou seja, aqueles que foram tombados, músicas, hinos e, claro, não menos importante, a bandeira. Porém, na verdade, a identidade nacional é formada não só por esses símbolos oficiais, ela é formada também pelas escolhas, lutas, projetos e crenças das pessoas que ocupam um determinado país. Formando uma enorme teia de significados únicos e, ao mesmo tempo, variados. A identidade nacional é, acima de tudo, a memória compartilhada por um determinado povo. Mas, digamos que, hipoteticamente, uma nação sofresse amnésia. Imagine se uma geração inteira perdesse todas as referências com seu passado. Tudo aquilo que formou aquela cultura seria esquecido. As pessoas não entenderiam por que as coisas funcionam ou como funcionam. Elas não se sentiriam pertencentes a determinado lugar, pois o vínculo, que é a memória, foi perdido. Onde é que eu estou? Nesse canto tão deserto. Se quer alguém querer me prosticar, querer me matar, se eu saber onde é que eu estou, será que eu estou na lagoinha? E um país sem passado é facilmente manipulado pelas relações de poder que ali se estabelece. Pode acabar aparecendo uma história de origem que justifique um determinado grupo social estar no poder ou até mesmo justifique algum tipo de violência contra alguns cidadãos específicos daquele país. E como alguém poderia contestar se a história, a memória desse país foi perdida? É por isso que nós, historiadores, existimos. Para que não se perca a memória e para que constantemente reflitamos sobre o que nos trouxe até aqui. E às vezes, para até mesmo entender o que é o aqui. Como Peter Burke diz, a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. E é claro, eu tenho certeza que você sabe que os livros de história não aparecem escritos na estante magicamente. Mas não custa nada lembrar. Por isso, o assunto do vídeo de hoje é sobre o ofício do historiador. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que o historiador, hoje, não se preocupa em buscar a origem das coisas. A história enquanto ciência se opõe à procura da origem. Porque esse tipo de pesquisa se esforça para encontrar a essência exata das coisas. Um tipo de identidade curiosamente preservada, original, na sua forma imóvel e anterior a tudo que é externo. Que a teria supostamente corrompido ao longo dos anos. Essa perspectiva é muito comum em muitas narrativas, como na Bíblia. Adão e Eva, saídos das mãos de Deus, contemplavam em sua perfeição toda a perfeição do mundo. Tudo que teria corrompido a humanidade e o mundo veio depois desse momento original. Depois do pecado original. O tipo de história que abraça essa metodologia quase sempre tem uma narrativa idealizada e romântica de grandeza e pureza. O que cria um grande problema, porque quase sempre quem usa esse tipo de narrativa, a usa para validar sua suposta origem superior. O que abre precedente para vários tipos de preconceitos que usam uma história idealizada como justificativa. Como consequência, acaba acontecendo um monte de coisa ruim. Enfim, na verdade o que nós, historiadores, encontramos nas origens são conflitos. Discórdia e conflito entre várias relações de força que se estabelecem em um contexto. Por exemplo, da mesma forma que um médico precisa saber diagnosticar as doenças de um corpo para compreender o que se passa, o historiador precisa saber os pequenos segredos, as grandes agitações e as intensidades que permeiam um determinado contexto. O historiador precisa investigar nas ações dos seres humanos os pequenos sintomas. Se não for dessa forma, se seguirmos procurando uma origem ideal, a qual estaremos longe, ignorando todo o processo histórico da humanidade, estaremos só nos satisfazendo com uma história metafísica idealizada que na prática não servirá de nada a não ser para julgarmos uns aos outros. Na prática, o historiador procura os discursos hegemônicos para entender quais eram seus antagonistas e seus pares dentro de um contexto determinado. Um exemplo que eu posso te dar é a figura de Tiradentes. Vou falar de forma resumida, porque aqui no canal nós temos dois ídios em que falamos de maneira mais aprofundada sobre a figura do Tiradentes. Mas, resumindo, a figura republicana, conciliadora, cristã e pacificadora de Tiradentes é articulada pelo movimento republicano que se apropria da figura heróica em um contexto de construção e estabelecimento da República Brasileira no final do século XIX e início do século XX. Entendendo os embates daquele contexto, nós conseguimos entender em grande medida onde emerge a figura de Tiradentes que se assemelha a Cristo. Repare que, nesse caso, mais importante do que Tiradentes, o necessário é entender como sua memória foi utilizada em um debate da política brasileira e como isso foi percebido pelo povo. Enfim, o que está em jogo aqui não é identificar a origem das coisas, mas sim entender as relações de força em que essas coisas emergem. E essa é uma palavra-chave. Devemos focar nossa atenção em como e quando as coisas emergem na história, pois quando algo aparece com destaque no palco de um teatro, existem vários processos ocorrendo nos bastidores. Ao procurar a origem pela pureza das coisas, nós só pretendemos satisfazer nossas necessidades e queremos exigir dos historiadores que nos digam a história que queremos ouvir. E pior, se agarrar nessa ideia de origem pura é um caminho muito curto até começarmos a julgar o que é bom e o que é ruim, de acordo com aquilo que acreditamos ser o ideal. Ou seja, a história em busca de origem, além de ser uma história extremamente subjetiva, ela serve para consolidar preconceitos na sociedade. Uma história contada por gente mal caráter que busca justificar a grandeza dos próprios atos está sujeita a muito apagamento de memória. Pensem nisso. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. O historiador não trabalha se não tiver fontes. Isso precisa ficar extremamente claro. Essa é a matéria-prima que nós nos debruçamos e trabalhamos para transformá-la em história. Mas o historiador não pode fazer papel de bobo e acreditar em qualquer documento que encontra por aí. Vou explicar melhor. Vamos supor que eu vá pesquisar sobre a abolição da escravatura. Vou para um arquivo, começo a folhear alguns documentos do final do século XIX, até que eu acho a publicação original da Lei Áurea. E percebo que, pelas mãos da princesa Isabel, como regente de Pedro II, foi assinada uma declaração que extingui a escravidão do Brasil. Se eu sou um historiador do final do século XIX ligado ao império, ou um historiador mal caráter, eu provavelmente aceitaria esse documento como um discurso absoluto. Afinal, ele foi produzido oficialmente pelo Estado e tem a assinatura de uma figura política importante para a instituição. A história que eu formularia seria como a benevolente família imperial brasileira havia concedido aos escravos do Brasil a tão sonhada liberdade. Mas repare, nesse ponto, o protagonismo da história foi tirado de seus agentes e a história foi escrita de cima para baixo, colocando mais uma vez uma pessoa branca como o motor das transformações. Anos e anos das mais diversas formas de resistência possíveis no contexto da escravidão foram ignorados em favor do heroísmo da princesa Isabel. As lutas e resistências foram constantes e recorrentes durante todo o período em que o Brasil foi uma nação escravocrata. Seja por meio de atos não violentos, ou seja por meio de atos de sim, violência. Só isso já seria o bastante para derrubar a ideia de que foi uma branca da elite supostamente benevolente que concedeu a liberdade aos negros. Essa liberdade, na verdade, foi fruto de uma luta de muitos e muitos anos comandada pelos próprios negros. Eles são os protagonistas dessa história e não a princesa Isabel. É importante que nós tenhamos essa noção de que por muito tempo essa história de resistência dos povos escravizados aqui no Brasil foi apagada por uma narrativa elitista, uma narrativa branca, uma narrativa que colocava a monarquia e a elite no Brasil branca como protagonistas. Mas beleza, como que a gente consegue chegar então nessa história da resistência negra que foi esquecida por uma narrativa elitista? Bem, através das fontes. E tudo pode ser uma fonte. Pinturas, esculturas, fotos, vídeos, canções, ruínas, roupas, cartas pessoais, relatos de viagem, poemas, livros, diários, contos e muito mais. Além disso, a geografia, a arqueologia, a sociologia, a antropologia, a psicologia e outras áreas do conhecimento podem e devem ser utilizadas pelo historiador. Mesmo o povo sem escrita, deixaram seu rastro pelo mundo e esses indícios se tornaram fontes, matérias-primas para o trabalho do historiador. No caso das rebeliões no Brasil, por exemplo, há documentação construída pelos rebeldes como termos, capítulos ou tratados em que oficializavam as reivindicações, tinham pasquins e mesmo em livros com fontes impressas. As palavras dos condenados também podem ser ouvidas através de seus depoimentos para os agentes dos estados. Mas lembre-se, o historiador não pode fazer papel de bobo. Se algo foi preservado, há um motivo. Então a existência de uma fonte contém várias camadas de discussão. E é aí que entra o historiador, aquele que estudou por anos para dominar a metodologia. Afinal, história é uma ciência e é um método para se construir uma narrativa histórica. Não podemos simplesmente escrever o que pensamos. O historiador Paul Ricoeur cunhou os conceitos de subjetividade má ou boa. A má é quando o pesquisador usa as fontes como viés de confirmação para as próprias convicções. E é por isso que existe uma banca avaliadora para trabalhos científicos, para que esse tipo de trabalho não seja publicado, pois há uma falha metodológica ali. A subjetividade boa é quando o historiador persegue suas fontes baseada em uma hipótese, mas entende se o que encontrar se mostrar diferente do que havia imaginado. O historiador detém o método e sabe enxergar o método. E esse é o X da questão com o embate com o Felipe Castanhari, por exemplo. Que se diz somente um apresentador, mas quando foi questionado por historiadores profissionais, disse apenas que se tratava de algumas pessoas chatas. Mas nós historiadores infelizmente estamos acostumados com esse tipo de tratamento. Somos nós que vamos a campo, seja nos arquivos ou não, em busca de papéis, pedras, imagens da arte, dos sons, das velhas cantigas, das velhas histórias. Somos nós que encaramos a realidade da sala de aula. Somos nós que trabalhamos a matéria-prima para transformá-la em história. E é assim que elas aparecem nos livros. É baseada no esforço de vários historiadores que constroem a memória com fontes e métodos. É necessária uma operação técnica no levantamento e análise dos documentos. Pois encontrar um objeto do passado que diz algo, não necessariamente torna aquilo como verdade. Os militares brasileiros são a maior prova disso. Segundo os mesmos, o golpe de 64 era para proteger o Brasil dos comunistas. Mas esse mesmo exército garantiu sigilo para muitos documentos da ditadura militar. E como eu disse, os historiadores precisam de fontes. Os militares garantiram que essa memória seria apagada. E como eu disse, um país sem memória é facilmente manipulado pelas relações de poder que se estabelecem. Malditos milicos! O ofício do historiador é extremamente complicado. O historiador, ao falar sobre um assunto, precisa conhecer tudo o que já foi escrito sobre aquilo. Precisa ter fontes para sustentar tudo aquilo que está dizendo. E precisa ter método para construir a narrativa histórica. Esse vídeo é um breve lampejo do ofício do historiador. Para você que tem curiosidade sobre essa área, ou para você que deseja estudar essa ciência maravilhosa que incomoda muita gente, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe aquele like, comenta e compartilhe esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Aqui na descrição vamos deixar algumas sugestões de leitura para você que quer se aprofundar. E muito obrigado! Nos vemos na próxima semana. Um abraço!